A natureza iluminada, sem aflições, repleta de amor e compaixão. Venha com fé, começa agora mais um episódio de Êxtase, Ritos Sagrados. Esta brasileira, nascida no Amapá, vai executar a dança sagrada dos Lamas, os antigos mestres espirituais da Índia. Ela própria é uma lama, uma líder no budismo tibetano praticada em terras gaúchas. A dança de Lama Sherab é uma forma de meditação, e segundo esta filosofia, leva benefícios espirituais também a quem a assiste. Aqui há equilíbrio, força e delicadeza. Você pode entrar em alguns momentos da dança em um estado meditativo. Às vezes você pode sentir o seu corpo mais leve, você não sente tanto o peso da roupa. Você pode entrar em um estado, às vezes, de uma paz mental muito grande, de uma calma mental muito grande. Este conjunto de prédios forma o Cadrolinho, um espaço sagrado, um centro de práticas espirituais ligado a uma das três grandes linhas do budismo. O budismo Vrajayana, também chamado de budismo tibetano, aquele seguido pelo Dalai Lama. Buda, um ser iluminado, viveu no século VI a.C. E segundo a tradição, teria deixado 84 mil diferentes práticas para atender a maior variedade possível de seres humanos. Esta é a cerimônia da água. Nesta oferenda de água, nós praticamos a generosidade ao oferecer algo. Nós praticamos a paciência, porque são muitas tigelas de oferenda. Você pratica a disciplina, que é fazer da maneira correta. Esta cerimônia é uma oferenda de luz. Aqui também se exige delicadeza e paciência para acender centenas de lamparinas. Isto se chama circunambulação. Andar, em sentido horário, em torno de monumentos sagrados. Os devotos também circulam em torno de gigantescas rodas de oração. Dentro delas, foram postos milhões de papeizinhos com mantras impressos. Estas rodas, para os budistas, espalham bênçãos em todas as direções. Ao recitar mantras neste lugar, o Lama estaria recebendo e também espalhando com o vento uma infinidade de bênçãos, em benefício de toda a humanidade. Agora você está no templo sagrado. No centro do altar, no topo, nós temos uma imagem de Buda Shakyamuni, que é o Buda do nosso templo. E abaixo dele está uma imagem de Tara, ou Droma, que é referida como Buda feminino. Em língua sânscrita, Buda significa iluminado. As paredes do templo do sul do Brasil contam a história desse príncipe da Índia, que abandonou a riqueza para buscar a verdade e se tornou um dos maiores líderes espirituais da história. Quando estava grávida, a mãe do príncipe Siddhartha sonhou com um elefante branco. Isso indicava que ela conceberia alguém muito especial. Siddhartha foi educado como um nobre, até que um dia saiu do palácio e conheceu o sofrimento, causado pela doença, a velhice, a morte. Ele abandonou a riqueza, virou eremita e indagou como poderia o homem libertar-se do sofrimento. Um dia, Siddhartha se iluminou e começou a ensinar os seguintes princípios aos discípulos. Estamos presos num ciclo de existências. Então nós morremos e renascemos múltiplas vezes. Devido a um estado que no Budismo nós chamamos de ignorância, que significa não reconhecer o que é a nossa verdadeira natureza ou verdadeira essência. O que nos impede de ver essa natureza são o que nós chamamos os venenos da mente, ou paixões. Orgulho, inveja, ciúme, desejo, apego, aversão, ódio, raiva. Este lugar onde a vida é tratada com tanta delicadeza, que até as formigas são protegidas, nasceu do sonho de um lama tibetano. Shagdut Tulko Rinpoche. Rinpoche fugiu do Tibete com a chegada dos comunistas em 1959. Foi para o Nepal, depois a Europa, os Estados Unidos, e chegou ao sul do Brasil há 10 anos, quando começou a construir este centro. A dirigente maior do Kadro Lim, a americana Shagdut Kadro, conheceu Rinpoche no Nepal e se apaixonou por aquele homem sábio morto em 2002. Entrar na presença de Rinpoche, conta ela, era como mergulhar num oceano de compaixão. Madrugada, toca o sino que chama para a prática conhecida como puja. São recitações de mantras suaves, alternadas com fortes passagens musicais. Todas as práticas que fazemos, com mais exóticas que pareçam, tem o objetivo de purificar a mente, de acumular mérito, virtude, e ainda de nos levar ao reconhecimento da nossa autêntica natureza interior. Domingo que vem, o que a ciência tem a dizer sobre o êxtase religioso. E mais, a dança sagrada dos derviches rodopiantes, uma preciosa tradição mística do Islã. Um novo laudo mostra que documentos sigilosos da época da ditadura militar foram mesmo queimados na base aérea de Salvador. Daqui a pouco, aqui no Fantástico. Oferecimento Casas Bahia. No ar, só os melhores preços e condições de pagamento. A sua tela candy reservou um lugar especial para o suspense. O quarto do pânico. Jory Foster. Essa mulher comprou a casa dos seus sonhos, com um detalhe muito especial. Um quarto de segurança, como nos castelos medievais. Mas junto com sua filha, ela vai descobrir que esse lugar pode não ser tão seguro como imaginava. O que acha que eles querem? Eu não sei roubar. E o pesadelo vai começar dentro e fora dessas quatro paredes. Temos que fazer ela sair de lá. Isso não está acontecendo. O quarto do pânico. Filme inédito. Amanhã, em Tela Quente. E você não pode perder a estreia da nova novela das oito. Delíssima. É só um dia nas lojas Mi e amanhã. Cozinha de aço Itatiaia, três anos de garantia. Paneleiro duplo. Armário triplo e de geladeira com vidro. De quinhentos e oitenta e dois por trezentos e noventa e nove. Ou só vinte e nove e noventa mensais. Conjunto de mesa com seis cadeiras tampo em granito. De setecentos e quatorze por quatrocentos e setenta e nove à vista. Ou só trinta e cinco e noventa mensais. A menor prestação do Brasil. E tem mais. Toda linha de móveis em dez vezes sem juros. É só um dia nas lojas Mi e amanhã. Se toda grande cidade tem um jornal que reflete a sua imagem, Já estava na hora de Brasília ter o seu. Tribuna do Brasil. Novo formato. Leve, moderno e fácil de ler. Novo conteúdo. Com jeito diferente de ver nossa cidade. Novo projeto gráfico. E um preço que todo mundo pode pagar. Apenas cinquanta centavos. Tribuna do Brasil. Tudo o que você precisa saber. Você sabe quem está vindo para a UPS? Muita gente boa como você. Dá uma olhada. E aí, bonitinha, qual o seu curso? Hotelaria. De que colégio você veio? Galó. E por que a UPS? Porque a UPS tem o melhor curso de hotelaria do Brasil. Legal, e você? Faço comércio exterior e vim do Sigma. Por que você faz esse curso? Porque é um curso que vai me abrir muitas portas do mercado de trabalho. Tá vendo? Decida pela UPS você também. Vestibular Up. Inscrições abertas até 21 de novembro. Provas dia 24. Cada dia melhor, cada dia mais up. No Banco do Brasil a gente se coloca no seu lugar. Por isso conhecemos o seu negócio como se fosse você. Cuidamos do que a sua empresa precisa em cada fase. Como se fosse você. Créditos para investimento, antecipação de recebíveis, BBGiro 13º salário. Financiamento, balcão de exportação. Tudo sob medida, com o seu jeito. Banco do Brasil. Cuidamos da sua empresa como se fosse nossa. Banco do Brasil. O tempo todo com você. Se seu filho estava matriculado na escola pública em 2005, mas por algum motivo acabou faltando 50 dias ou mais, você precisa renovar a matrícula para ele. Quem frequentou as aulas em 2005 tem renovação automática. Mas caso seu filho tenha faltado 50 dias ou mais em 2005, procure a secretaria da sua escola. De 1º a 11 de novembro. GTF. Citroën Sara Picasso. O primeiro carro do Brasil que já vem equipado com DVD. E o melhor, grátis. Ai, pai, vim jogar. Aproveite essa série especial com DVD grátis, porque ela vai ficar pouco tempo em cartaz. Parece criança, viu? Calma que o filme está terminando. Por que ele vai na mão? Exclusivo. Você vai ver agora que o governo já tem um novo laudo sobre os documentos sigilosos que foram encontrados queimados na base aérea de Salvador. O novo laudo contraria o apresentado pela aeronáutica no início do ano e atesta. Toda a papelada foi mesmo queimada naquela unidade militar. 12 de dezembro de 2004. O Fantástico revela que documentos sigilosos da época da ditadura militar foram encontrados queimados na base aérea de Salvador, na Bahia. Eram prontuários, fichas e relatórios, a maioria produzida entre 1964 e 1985, período em que o Brasil foi governado por militares. O comando da aeronáutica abriu um IPM, um inquérito policial militar, para investigar o caso. Nós temos que procurar localizar de onde vieram, quem os queimou e por quê. E uma perícia no local foi encomendada ao Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. O laudo ficou pronto em janeiro e concluiu que os documentos não teriam sido queimados na base aérea, nesta área ao lado de uma rampa utilizada para vistoria de veículos. O Fantástico divulgou o laudo, mas descobriu que o local tinha sofrido modificações. O então ministro Nilmário Miranda, da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, determinou que outro laudo fosse feito. Se há dúvidas, nós vamos investigar. A nova perícia foi feita pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal. Nos dias 12 e 13 de maio, quatro peritos, três da Polícia Civil do Distrito Federal e um da Polícia Federal, estiveram na base aérea de Salvador para examinar os locais onde os documentos foram encontrados. As conclusões do novo trabalho são muito diferentes daquelas apresentadas no laudo anterior. O novo laudo tem 203 páginas e 137 fotografias, além de mapas e diagramas. Os peritos usaram GPS, aparelho que detalha com precisão qualquer ponto a ser estudado. Analisaram vegetação, solo e até insetos comuns no terreno. Vasculharam tudo. Eles conseguiram recolher novos fragmentos de documentos queimados, alguns minúsculos. Concluíram que esses novos fragmentos são compatíveis com os documentos examinados originalmente pela Polícia Federal. Foram, assim como os exibidos no Fantástico, produzidos pelo Serviço de Inteligência da Aeronáutica, sediado na base aérea de Salvador, onde, diz o novo laudo, provavelmente encontravam-se arquivados. Todos os vestígios foram examinados detalhadamente. Trechos dos documentos sugerem, de acordo com os peritos, uma narrativa de fatos compatíveis com uma sessão de torturas empreendida com a utilização de energia elétrica. Os peritos identificaram palavras como mútuo, paralisado pelos choques, aparelho, pancadas, nu, pendurado. Veja agora as principais diferenças entre o laudo feito pela Polícia Federal para o Comando da Aeronáutica e o laudo solicitado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ao qual o Fantástico teve acesso com exclusividade. O primeiro laudo dizia que a vegetação ao redor, entre e eventualmente encontrada em meio aos documentos, não apresenta característica de queima. Já o novo laudo aponta partes de raízes enegrecidas e queimadas na base de um tufo de capim. E identifica marcas de queima em bainhas foliares, a parte da folha que se liga ao caule. De acordo com o novo laudo, o ressecamento das partes inferiores de folhas de capim é compatível com a queima dos materiais mostrados nas fotografias do local. Os responsáveis pela segunda perícia também analisaram o solo do local e identificaram duas camadas formadas por cinzas e por fragmentos de papéis queimados. Entre essas duas camadas, uma intermediária de terra. Isso, dizem os peritos, caracteriza a ocorrência de queima sucessiva de papéis naquela área. Os primeiros peritos disseram ter encontrado sacos plásticos e objetos, como esse recipiente para óleo de carros, que não aparecia nas imagens mostradas pelo Fantástico. Segundo Ennis, a maioria desses objetos não se encontrava retorcida ou marcada por fogo ou calor. Os peritos de agora fazem referência a apenas um recipiente de óleo para carros, este aqui. E atestam que ele apresenta marcas de queima e derretimento. Embaixo do recipiente havia papéis de vegetação parcialmente queimados. Segundo os peritos, eles foram protegidos do fogo pelo próprio recipiente. Para os peritos do primeiro laudo, essas marcas na parede da rampa poderiam ser de fuligem, mas não apresentavam características de serem recentes. O novo laudo conclui que as marcas enegrecidas são compatíveis com a queima direta de materiais junto à parede. E sugere a existência de diversos focos ao longo da parede ou a distribuição irregular de material durante a queima. O segundo laudo também destaca a existência no local desta fileira de tijolos, que apresenta marca de queima produzida pelo contato direto do fogo. O primeiro laudo diz que não havia documentos ou vestígios de queima na vala central da rampa. O segundo laudo aponta a existência no interior da rampa de pontos de queima, enegrecimento descontínuo das paredes e resíduos agrupados ao longo da parede. A primeira perícia diz não ter sido possível determinar quando os documentos foram queimados. Indica apenas que eles devem ter sido depositados ali entre 24 de novembro e 12 de dezembro de 2004. Já os responsáveis pela segunda perícia dizem que a queima deve ter ocorrido entre 12 de setembro e 12 de outubro de 2004. Os primeiros peritos dizem que as características do local sugerem que os documentos foram lançados naquela posição após terem sido submetidos ao fogo noutra localidade. Já a segunda perícia é categórica. Afasta essa possibilidade, primeiro pela verificação de vestígios de queima no local, e depois pela constatação da impossibilidade de transportar papéis queimados, instáveis, como os peritos escreveram no laudo, sem que eles fossem destruídos. Os peritos Celso Neneve, Ana Paula Diniz de Melo Moreira e Mauro José Oliveira Iared, da Polícia Civil do Distrito Federal, e Antônio Carlos Mesquita, da Polícia Federal, que assinam o novo laudo, são incisivos ao responderem as principais dúvidas sobre o caso. Responderam sim ao serem perguntados se houve queima no local examinado. Outro quesito fundamental, os fragmentos e papéis por eles recolhidos foram queimados naquele local? Sim, responderam os quatro peritos. Com base no laudo apresentado em janeiro pela Polícia Federal, o IPM acabou arquivado em julho passado, por determinação da juíza auditora Sheila Costa Bastos Dias, da Justiça Militar. O Ministério Público Militar chegou a solicitar novas informações à Polícia Federal, depois da reportagem do Fantástico, que apontou as contradições do primeiro laudo. Mas a polícia sustentou as conclusões apresentadas no inquérito. Com esse novo laudo, o Ministério Público admite reabrir o caso. Esse novo laudo tem que ser analisado e confrontado com as demais provas que foram produzidas nesse inquérito de Polícia Militar. Se esse novo laudo for realmente inovador em relação ao panorama probatório, isso possibilitará a reabertura das investigações. Em nota divulgada agora à noite, a Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria-Geral da Presidência da República informa que irá encaminhar o novo laudo à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, a quem, ressalta a nota, cabe examinar a nova documentação e tomar as providências cabíveis. As informações dos arquivos da ditadura militar ainda são tão sigilosas que nem imagens são permitidas. No governo, só a ministra-chefe da Casa Civil fala sobre o assunto. Os documentos estão guardados neste prédio da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, em Brasília. Em dezembro do ano passado, o governo prometeu abrir os arquivos. Em fevereiro, divulgou estas fotos de técnicos trabalhando nos documentos. Eles estão completamente organizados, catalogados e higienizados. A Casa Civil chefia a comissão responsável pela preparação dos documentos. São três tipos de arquivos. Da Comissão Geral de Investigação, que tratou dos processos de enriquecimento ilícito de ocupantes de cargos públicos. Do Conselho de Segurança Nacional, responsável pelos processos de cassação de direitos políticos. E o mais pesado, o arquivo da repressão, que reúne documentos recebidos e produzidos pelo extinto Serviço Nacional de Informação. O governo diz que os dois primeiros arquivos estão prontos. Falta concluir a organização dos documentos da história da tortura dos mortos e desaparecidos. Essa demora já foi criticada pela Anistia Internacional e pelo Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. A ministra Dilma Rousseff diz que não há atraso. E promete, até o fim do ano, os documentos estarão disponíveis no arquivo público, sem precipitação. Informação pública livre não pode comprometer sua intimidade, sua vida privada, sua honra e sua imagem. Nove jogos no Domingo do Brasileirão. Com mais uma derrota em casa, o Lanterna Atlético Mineiro está à beira do rebaixamento. E o grande destaque da rodada é a super goleada do líder Corinthians sobre o Santos. Vamos aos gols e aos cálculos do matemático Oswaldo de Souza. O argentino Carlitos Tevez é o dono do jogo. Ele já participa da jogada do primeiro gol, devolvendo a bola para Rosinei. Corinthians 1 a 0, logo aos 42 segundos. Parece que o Santos vai reagir com o Geilson. Mas o dia é de Tevez e logo ele põe o Corinthians de novo na frente. E o segundo dele não demora. 3 a 1. E essa dança aí é a cúmbia. O terceiro gol de Tevez sai na tabelinha com Nilmar. E Nilmar também quer fazer o golzinho dele. 5 a 1. Cansado de esbanjar categoria, Tevez sai aplaudido para a entrada de Jô. E no primeiro lance, Jô cruza para a cabeçada de Nilmar. 6 a 1. E Marcelo Matos ajuda o melhor ataque do campeonato a chegar a 80 gols em 37 jogos. Corinthians 7 a 1. A 5 jogos do fim, com 6 pontos de vantagem na liderança, o Corinthians tem 85% de chance de conquistar o título. Segundo o matemático Oswaldo de Souza. Internacional e Ponte Preta fazem o jogo das cabeçadas. Primeiro de Vinícius para o Colorado. Ediglê, outro a usar a cabeça pelo vice-líder. Galeano também entra na dança, mas a partida fica mesmo Inter 2, Ponte 1. O Colorado ainda tem 7,7% de chance de ser campeão. Contra o São Caetano, Moraes quer continuar afastando o Vasco da zona de rebaixamento. Mas o Azulão tem o mesmo objetivo com Márcio Richard. Só que Diego acaba decidindo em favor dos vascaínos, 2 a 1. Resultado que deixa o Vasco com 4,8% de chance de cair. E o São Caetano com 16%. Neguete do Paraná e Waldson do Paissandu chegam na dividida e se machucam. Reveja o lance que deixa todos apreensivos. Waldson tem a cabeça em fachada e Neguete sai do estádio de ambulância. Mas passa bem. Passado o susto, Marcos dá alegria ao Paraná. E Borges mostra que gol rima com salto mortal. Paraná 2, Paissandu 0. Derrota que deixa o time de Belém com 81% de chance de ser rebaixado. No clássico entre Flamengo e Botafogo, parece que a presença de Alex Alves na área confunde a zaga rubro-negra. Júnior divide com o goleiro Diego. E a bola acaba entrando. Mas o juiz salve o espíndola. Dá gol para Alex Alves. Botafogo 1 a 0. No pênalti em Souza. O Flamengo empata na cobrança de Renato. Aí Diego Souza mistura categoria com raça. E o chutão para o meio da área acaba no fundo da rede. A bola desvia em Rui. Mas o gol fica para Diego Souza mesmo. 2 a 1. Leonardo Moura ainda tem pernas para puxar o contra-ataque no penúltimo minuto. E garantir a terceira vitória seguida do Flamengo. 3 a 1 sobre o Botafogo. O rubro-negro tem 19% de chance de estar na segundona ano que vem. O Atlético Paranaense não dá chances ao Palmeiras. O atacante Lima marca logo 2 gols. Denis Marques aumenta a conta. E Finazzi assina embaixo da goleada. Atlético Paranaense 4, Palmeiras 0. O artilheiro tricolor Tuta. E o Júnior Alexandre. São os nomes do Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o Figueirense. A derrota deixa o time catarinense com 50% de chance de cair. O sofrimento do Atlético Mineiro contra o rebaixamento aumenta com os gols de Kleber e Rony do Goiás. Cáceres diminui aos 46 do segundo tempo. Mas não evita a 21ª derrota do Atlético. Goiás 2 a 1. O time mineiro tem 99% de chance de ser rebaixado. O gol de Barcelinho põe o Brasiliense na frente do Coritiba. E depois do pênalti em Caio, Maia cela o empate 1 a 1. O Brasiliense tem 90% de chance de cair. E o Coritiba 33%. Pelo campeonato espanhol, Robinho sofre pênalti. E perde a chance de marcar para o Real Madrid contra o Saragossa. Toledo defende. Cinco minutos depois, Robinho sofre pênalti de novo. Ele quer se redimir. Mas o Roberto Carlos não deixa. O lateral bate e dá vitória ao Real. 1 a 0. Um jovem morreu, o outro ficou ferido numa briga entre integrantes de torcidas organizadas do Flamengo e do Botafogo. O tumulto aconteceu na Via Dutra, na altura do município de Piraí, sul do estado do Rio. Rafique Tavares, de 20 anos, teria levado golpes de foice e não resistiu aos ferimentos. Agora, Léo Batista, me diga uma coisa. Que imagem é essa que circula na internet? Uma jogada incrível do Ronaldinho Gaúcho. Aconteceu mesmo, Léo, você que entende de tudo, ou foi uma montagem? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos ver as imagens e tirar as nossas dúvidas. Olha só a habilidade do Ronaldinho Gaúcho fazendo a embaixadinha. Não é qualquer um que faz isso, não. Lembra dessas imagens do Maradona fazendo miséria com a bola? E o Pelé? Esse era rei do futebol até na hora da brincadeira. Mas será que o Pelé e o Maradona fariam isso aqui que o Ronaldinho Gaúcho faz no vídeo? Dá só uma olhada. Ele chuta, a bola bate no travessão e volta no peito dele. De novo, chuta, bola no travessão e volta no peito dele. Ele faz isso quatro vezes. Será que é truque ou o cara é bom a si mesmo? O Fantástico foi às ruas para ver se algum peladeiro se habilita a tentar repetir o feito do Camisa 10 da Seleção e do Barcelona. Pontaria, meu filho, pontaria. É, realmente não é para qualquer um, não. Então é truque. Você decide. E aí, aconteceu mesmo ou é montagem? Ronaldinho mantém o suspense. Daqui a pouco voltamos com a Fórmula 1 dos Mares. Você não pode perder. O senhor tem algum sentimento de culpa? Nossos repórteres localizam em três cidades americanas os homens que despejaram as bombas atômicas sobre o Japão. Daqui a pouquinho, aqui no Fantástico. Futebol 2005 Oferecimento Vivo, recarregue seu vivo. Você pode ir para a Copa. Há baianas, as legítimas, todo mundo usa. Recuse imitações. Coca-Cola Quem se amarra em futebol está convocado. Itaú, 60 anos sendo feito para você. Em Skol, com Skol, tudo fica redondo. São Paulo, a capital dos grandes negócios. Uma cidade charmosa, que lança moda. E é berço da marca belíssima. Um verdadeiro império da indústria de lingerie. Comandado por Júlia Assunção. Júlia é uma excelente administradora. Administradora. Mas jamais será um empresário de visão, de grande visão, como a mãe dela foi. Ela divide o poder nas empresas com a avó Bia Falcão. Uma mulher ambiciosa e muito arrogante. Fiz belíssima chegar ao ponto que chegou. Você tem um salário maravilhoso do que ele, mas você é empregada da Júlia. E mesmo enfrentando essa guerra particular, a belíssima sempre surpreende. E transforma a cidade numa grande passarela de moda e de beleza. Aquelas donas da fábrica inventaram de pôr uma porção de gente pelada no meio da rua pra vender calcinha, cueca e chotear. Amanhã, estreia de Silvio de Abreu. A nova novela das oito. Belíssima. Você conhece alguém que prefere o mais ou menos? Conhece quem queira ajudar, mas nem tanto? Amar, mas só um pouco? Aprender, mas pela metade? Você conhece alguém que prefere viver, mas só como espectador? Ou alguém que goste de ter só um pouco de espaço? E alguém que quer sempre o máximo? Você conhece quem quer mais? Como aqueles que há 22 anos procuram mais em educação. Que buscam sucesso em tudo. Seja em uma prova, na profissão, seja na vida. Nós conhecemos quem quer aprender mais. Nós conhecemos quem quer ser mais. Afinal, quem quer mais, quer Sigma. Rodas cromadas? Uau, olha só o spoiler. Este BMW deve voar. Rádio controle e tuning. Construa e pilote o BMW M3 GTR com motor de explosão. Facículos, peças e DVD por apenas R$ 9,90. Garantia salvante. Essa peça de aniversário do Oeste é a melhor do planeta. Todo dia uma família vai escolher a oferta da família. É tão especial que só vale por um dia. Para a sua família é a oferta do sabonete. Sabonete do oitenta e nove centavos. Tem muito mais oferta. Amaciente Comfort Plus, quatro e cinquenta e nove. Ventilador Arno à Vista, sessenta e oito e quarenta. Ou três de vinte e dois e oitenta, sem juros. Lixeira com pedal nove e noventa. Grátis uma vassoura. E tem mais a promoção no cartão extra. Uma casa por semana. Mais barato, mais barato extra. Faça a Universidade Paulista Unipi, que é sempre atualizada. Transforme seu potencial em sucesso profissional. Outra vantagem, desconto especial. Agora você ganha Bolsa de Estudos com desconto especial. Processo Seletivo dois mil e seis. Neste domingo, depois do Fantástico, Heloísa Pericê e Ingrid Guimarães vão pintar na área e as confusões vão ficar sob nova direção. E logo depois tem Harrison Ford, encarando perigosos terroristas num voo de vida ou morte. Força Aérea Um, em Domingo Maior. Regata Volta ao Mundo, oferecimento Banco Real, a bordo da Regata Volta ao Mundo. E Vivo, o mesmo celular nos cinco continentes. 37 mil corredores participaram hoje da Maratona de Nova York. 253 brasileiros também correram à prova. O queniano Poltergart venceu em duas horas, nove minutos e trinta segundos. Helena Prokopi-Chuká, da Letônia, foi a vencedora entre as mulheres. Durante oito meses, sete equipes de seis países vão velejar 57 mil quilômetros em cinco continentes. A regata Volta ao Mundo começou neste fim de semana na Espanha. O enviado João Pedro Paz Leme está acompanhando a equipe brasileira, que disputa a competição pela primeira vez. Uma tripulação bem mais relaxada do que ontem. O dia seguinte ao segundo lugar na regata espanhola foi de passeio sem compromisso. Quer dizer, quase. Afinal, mesmo sem competição, as manobras no mar continuam precisando de força e disposição. Perto da costa, o mar costuma ser mais calmo. Só que o Brasil 1 vai enfrentar longas viagens. E para isso, é preciso que a equipe esteja preparada. Essas imagens são inéditas e filmadas pela própria equipe do Brasil 1. Elas mostram o treinamento de sobrevivência. É a simulação de problemas que podem acontecer em alto mar. Orientações seguidas com atenção pelos tripulantes. No caso de um naufrágio, o colete salva-vidas é equipamento fundamental. Mas nadar com ele pode ser complicado. Esta caixa guarda um equipamento que também pode salvar vidas. Dela surge um bote inflável com capacidade para 10 pessoas. Balsa e abrigo ao mesmo tempo. Mas até a maneira de entrar no bote é decisiva no momento do pânico. E nem sempre o que parece na teoria é fácil na prática. Ali você aprende como funciona, como manusear ela, né? Pode ser a diferença na hora lá no mar de sobreviver ou de morrer, né? Foi a primeira vez que eu vi uma balsa daquelas do caixote ser aberta, né? E eu espero que seja a última também. Claro, não custa treinar. Mas o melhor mesmo é chegar ao fim dos oito meses de competição sem jamais ter feito em alto mar o que se ensaiou na água da piscina. Uma informação que ficamos devendo aí. O Fluminense ainda tem 6,7% de chegar ao título do Campeonato Brasileiro. E o Goiás 0,65%. Um morador de rua morreu e outros quatro ficaram feridos ao serem baleados de madrugada em São Paulo. Segundo a polícia, três homens armados atiraram contra as vítimas que dormiam. E na sexta-feira passada, o Ministério Público Estadual pediu a prisão preventiva de seis pessoas. Entre elas, cinco PMs pelo assassinato de sete moradores de rua em agosto de 2004. Exclusivo, o Fantástico localiza nos Estados Unidos os homens-bomba, cavaleiros do apocalipse. O que será que pensam hoje os homens que usaram bombas atômicas contra o Japão? Nunca houve na história da humanidade um ataque que tenha provocado tanta destruição de uma só vez. Você vai testemunhar agora o remorso do cientista que chora diante da câmera e conhecer também a lógica implacável dos militares. A reportagem é de Geneton Moraes Neto. Vai começar a viagem em busca dos cavaleiros do apocalipse. Os homens que participaram do mais devastador ataque militar da história. Cem mil pessoas tiveram morte instantânea em Hiroshima. Setenta e cinco mil morreram na explosão em Nagasaki. Primeira escala, Albuquerque, Novo México. Aqui, um cientista americano que participou da construção da bomba atômica enfrenta até hoje um trama de consciência. O senhor tem algum sentimento de culpa quando pensa na bomba atômica? Sim, sempre tive. Desde Hiroshima e Nagasaki, aprendi a conviver com este sentimento. Isso não me destruiu, mas é uma questão incômoda. Eu aprendi a viver com isso. Isso não me destruiu ou algo assim. Quando participou da construção da bomba, McAllister Hull servia ao exército como especialista em explosivos. Hoje, aos 82 anos de idade, o físico desabafa. Que reação o senhor teve quando viu as primeiras fotos da destruição em Hiroshima e Nagasaki? É aflitivo. Uma foto que tenho dificuldade de ver é a que mostra o contorno de um homem que se evaporou na explosão. A sombra ficou gravada no chão, numa ponte. Para mim é difícil. O cientista não consegue continuar a entrevista ao Fantástico. O homem que participou da construção da bomba chora pelas vítimas. Eu me coloquei no seu lugar. Eu me ponho no lugar das vítimas. Isso ainda me incomoda depois de 60 anos. Odeia-se a guerra porque a guerra é uma insanidade. Ter uma participação na morte de tanta gente é algo que incomoda. Não interessa a raça, a cor ou a cultura. Nós sentimos pelos seres humanos. O cientista que nasceu no Texas vive até hoje no Novo México. O estado americano que serviu de cenário para um programa super secreto. A construção das armas atômicas. Professor emérito da Universidade do Novo México, O físico refaz o desenho das bombas. Qual é a lembrança mais dolorosa da bomba atômica para o senhor? Fiz um cálculo. Peguei o número de cientistas e técnicos que trabalharam na construção das armas atômicas e dividi pelo número de vítimas de Hiroshima e Nagasaki. Sou responsável pela morte de 200 japoneses. É gente que eu não conhecia. Gente que eu não odiava. Gente que nunca fez nada contra mim. É difícil fazer um cálculo desses. Segunda escala de nossa viagem em busca dos cavaleiros do apocalipse. San Francisco, Califórnia. Aqui vive Theodore Van Kirk, o navegador do avião que jogou a bomba atômica sobre Hiroshima às 8 e 15 da manhã do dia 6 de agosto de 1945. Minha primeira reação foi de surpresa. Como aquilo pôde ser feito com apenas uma bomba? O homem que hoje, aos 84 anos, colhe peras do pequeno pomar não guarda nenhum remorso. Diz que tudo o que fez foi cumprir uma missão militar. O senhor teve algum pesadelo depois do lançamento da bomba atômica? Já tive reações instintivas. Eu estava no corredor de um hotel quando alguém ligou uma brincadeira. Eu me joguei no chão, atrás de uma pilastra. Sou criticado por não ter pesadelos. Não tenho. Porque acho que fiz a coisa certa. Ao lado de fotos da família, o navegador guarda na parede de casa uma imagem do Enola Gay, o avião que transportou a bomba atômica até o Japão. Vidas foram salvas pelo uso da bomba. O uso de armas atômicas é horrível, mas a alternativa seria pior. Se o Japão não tivesse sido forçado a se render, haveria uma horrível perda de vidas com a continuação da guerra por um mês ou dois. O ex-militar relembra um detalhe do voo. A bordo do avião que transportava a bomba na viagem rumo a Hiroshima, ele só carregava um objeto pessoal. O único objeto pessoal que carreguei comigo foi uma bíblia que eu tinha recebido de minha mãe e de meu pai quando me alistei no exército. A bíblia era pequena, cabia no bolso. O senhor chegou a ler a bíblia a bordo do Enola Gay? Durante o voo, eu me lembro de ter tocado a bíblia com a mão, mas não cheguei a tirar a bíblia do bolso para ler. Cada um de nós tinha uma pistola automática calibre .45. Se fôssemos derrubados sobre território japonês, poderíamos usar a pistola para nos proteger, ou, Deus nos livre, para nos destruir a nós mesmos, se necessário. Depois que a bomba explodiu, o primeiro pensamento que tivemos foi de alívio. A missão tinha dado certo. O segundo pensamento foi, a guerra acabou. Com que frequência o senhor se lembra das vítimas da bomba atômica? Todo dia? Toda semana? Todo mês? Todo ano? Ou nunca? Hoje eu me lembro menos do que antes. A cada vez que vejo uma foto, um filme, ou uma menção de alguém, eu me lembro das vítimas da bomba atômica. Acontece em média, uma vez por mês. O senhor iria a uma guerra hoje para capturar Bin Laden? Sim, eu iria. Eu iria, sim. Sim, eu iria. Ao contrário do que os americanos esperavam, o Japão não se rendeu imediatamente depois da explosão da bomba em Hiroshima. Depois de três dias de espera, os Estados Unidos tomaram a decisão de bombardear outro alvo japonês. Terceira escala de nossa viagem. Santa Fé, Novo México. É este o endereço do almirante que partiu para o Japão com a missão de lançar a cartada final, a segunda bomba atômica. Nome, Frederick Essworth. Idade, 93 anos. Jamais escreveu suas memórias de guerra, mas aceitou dar entrevista ao Fantástico. Nunca fui entrevistado por uma TV da América do Sul. Kokura, o principal objetivo. Nosso alvo, na verdade, era a cidade de Kokura, mas, infelizmente, a cidade estava encoberta por fumaça e neblina. Lá de cima, não podíamos ver o alvo. O avião que carregava o alvo, a bomba seguiu viagem para Nagasaki, a segunda opção. A explosão levou o Japão a se render incondicionalmente. Não posso negar que sou parte da história. Um dos generais envolvidos no projeto disse que a explosão de uma arma atômica pode ser descrita como algo inédito, magnífico, belo, estupendo e assustador. O senhor concorda com essa definição? Eu não usaria essas palavras. Os cientistas, que não tinham uma ideia real sobre o que aquela arma faria, tentavam achar uma palavra que expressasse o sentimento de total espanto diante da explosão. Eu poderia ter dito, meu Deus, não olhem para isso. Eu poderia ter dito, meu Deus, olhem para isso. O almirante Frederick Ashworth aproveita a entrevista ao Fantástico para fazer uma correção histórica. Diz que a imprensa do mundo inteiro atribuiu a um tripulante da missão que jogou a bomba atômica em Hiroshima a seguinte frase, meu Deus, o que nós fizemos? A frase foi capa da revista Time. A capa da revista traz esta frase, mas a verdade é que os outros tripulantes ouviram o capitão dizer outra coisa. Não sei se você vai usar esta frase na TV, mas o que ele disse foi, meu Deus, olhem a filha de p*** dessa bomba queimando. Meu Deus, olhem para o sonho de uma p***a queimando. Você me pergunta que sentimento eu tive quando estava indo para o Japão ou quando a bomba foi lançada. Ter sentimento é a atitude de filme de Hollywood. Dentro do avião, a gente só pensava em cumprir a missão da melhor maneira possível. A sentimento é mais do tipo de Hollywood. Se uma criança perguntasse ao senhor hoje, por que foi que o senhor soltou a bomba atômica, que resposta o senhor daria a ela? A resposta que eu daria é, quando eu estava nas Forças Armadas, eu era um militar profissional que devia obedecer a ordens. Nagasaki era uma obrigação militar. Eu não tinha escolha. Eu poderia até dizer, general, eu não vou. Mas esta não seria uma atitude realista. Fiz o que me foi ordenado. Se lamento? Minha resposta pura e direta é, não. E a resposta é pura e direta é não. Sete pessoas morreram hoje em um acidente na rodovia que liga Rio Claro a Piracicaba no interior paulista. Todos estavam dentro de um carro que caiu de uma ponte, depois que o motorista perdeu o controle da direção. Entre os mortos, três crianças. Mais um tornado em dois estados americanos, 18 mortos e 20 mil casas sem luz. A terra volta a tremer no Paquistão e 10 policiais feridos a tiros em Paris. Você vai ver já já aqui no Fantástico. Oi, gente. O programa de hoje vai ser bem emocionante. Pelo amor de Deus, não vai convencer ninguém falando negócio desse. Mentira. O programa está super astral. É verdade, não é? É verdade, não é? É verdade, gente. O programa está super legal. Muito engraçado. Não comecei não, né? Não, comecei não. Gente, aí, vamos melhorar isso aqui. Som na caixa. Vamos. Vai, ó. Para! É! Daqui a pouco, sob nova direção. Oferecimento, Habibis. Bibis Fira do Coração. Você vai amar. O João é formado em uma instituição muito respeitada na cidade que oferecia tudo o que ele precisava para ser um profissional respeitado. Bons professores, uma biblioteca completa, prestígio, enfim, tudo. Não é à toa que hoje o João é presidente do maior banco do Brasil. Unidf. 38 anos. Curso superior precisa ter tradição para ser completo. Vestibular Unidf. Inscreva-se. A nossa lavadora antiga já não estava assim em uma Brastemp. Mas lavou por 10 anos a camisa do Martinique. Vai, Martinique! Agora, você não sabe a diferença que uma Brastemp nova faz. Ela tira manchas, tira até encardido do colarinho sem ter que esfregar. Olha a gola da camisa. Vai, Martinique! Há anos que o time deles só está uma lavada do meu. Vai, Martinique! Vai! Lavadora Brastemp tira manchas. Vai ver a diferença. Brastemp, seja autêntico. Ele mudou a vida de muita gente. Vinícius é um camarada que viveu de paixões. Mas o Vinícius era uma pessoa que ligava para saber como é que você estava. O Vinícius trabalhava no cerne do afeto. Ele ajudou o povo brasileiro a ser feliz. Isso é bom demais para ti. É lindo, né? Vinícius, 11 de novembro nos cinemas. Aqui na Maranata você encontra mais de 300 modelos de pisos. Selecionamos 50 modelos de pisos e em qualquer um você paga apenas R$ 7,95. Ferro 3 oitavos R$ 19,95. Vigota Angelim R$ 4,68. Telha Resplendor R$ 1,83 por R$ 1,10 só R$ 11,88. Você é de igual paraíso e cidades vizinhas ganha uma hiperloja Maranata. 50 modelos de pisos selecionados a R$ 7,95. Você sabe, é só que na Maranata. Esta é a cidade musical. Nesta cidade a música está em todos os lugares. Tem sempre alguém tocando um instrumento dançando aprendendo música. Geograficamente esta cidade não existe. Mas se existisse teria mais de 51 mil habitantes. 51 mil pessoas que participam do programa Vale Música da Fundação Vale do Rio Doce. Fundação Vale do Rio Doce Compromisso do tamanho Tribuna do Brasil Se toda grande cidade tem um jornal que reflete a sua imagem já estava na hora de Brasília ter o seu. Tribuna do Brasil Novo formato Leve Moderno E fácil de ler Novo conteúdo Com jeito diferente de ver nossa cidade Novo projeto gráfico E um preço que todo mundo pode pagar Apenas 50 centavos Tribuna do Brasil Tudo o que você precisa saber Toda moda tá na mão Oito vezes no cartão Pra destino a clientela A gente paga uma parcela Ceia, ceia, ceia A gente paga uma parcela Ceia, ceia, ceia Tem moda de contão Vai correndo Vai correndo Oito vezes no cartão A gente paga uma parcela Pra ninguém ficar na mão Ceia, ceia, ceia A gente paga uma parcela Essa promoção só vale até o próximo domingo dia 13 Faça parte da Cidade do Ensino Uniceube Vestibular Uniceube Inscrições abertas de 7 a 19 de novembro de 2005 Uniceube O futuro não acontece Nós o criamos O ex-presidente do Peru Alberto Fujimori que tem mandato de prisão em seu país por corrupção chegou hoje de surpresa ao Chile Ele estava foragido no Japão mesmo com mandatos internacionais de prisão contra ele Fujimori não foi preso A justiça chilena informou que os mandatos de prisão contra ele não tem validade no Chile Um tornado matou 18 pessoas segundo a agência Reuters nos estados americanos do Kentucky e de Indiana Como o tornado atingiu a região por volta das 2 da manhã horário local a maioria das vítimas estava em casa dormindo e não teve tempo de se proteger Cerca de 200 pessoas ficaram feridas e mais de 20 mil casas estão sem luz O número de mortes pode aumentar porque as equipes de resgate ainda estão procurando vítimas entre os escombros E um terremoto de 6 graus na escala Richter voltou a assustar o Paquistão Ainda não há notícias de vítimas O país espera a abertura da fronteira com a Índia para que milhares de refugiados do terremoto do dia 8 de outubro possam buscar ajuda Mas por enquanto só o tráfico de mantimentos vai ser autorizado 73 mil pessoas morreram na tragédia E agora uma última notícia sobre a violência na França A polícia francesa confirmou que 10 policiais foram feridos a tiros por jovens armados em Grigny ao sul de Paris Segundo a polícia 200 jovens jogaram pedras e depois atiraram nos policiais O comandante da operação disse que este incidente é muito mais grave do que outros porque os jovens estavam armados Mais cedo o presidente francês Jacques Chirac fez um discurso em cadeia nacional de rádio e TV e avisou que é prioridade máxima para o governo neste momento restabelecer a ordem e a segurança públicas Por hoje é só Mas na internet tem mais Começa agora um chat com a doutora Verônica Coates coordenadora da clínica de adolescentes do departamento de pediatria da Santa Casa de São Paulo Assunto a gravidez das adolescentes E no cenário de hoje você viu trabalhos da artista carioca Adriana Varejão São pinturas e desenhos retratando ambientes imaginários As obras estão expostas na Galeria Fortes de Laça em São Paulo até 3 de dezembro Para todo mundo um excelente fim de noite uma semana barbaraí Até domingo que vem Tchau Tchau